O Edifício Primavera tem mais de 150 apartamentos, e aí só tem 20 vendidos, é muito pouco. Quem é que vai querer comprar um apartamento num prédio vazio? Sim, tipo, ganha um salário, não ganha? Ganha, porque não deixa de ser um trabalho. Ah, tem que trabalhar? Ô, pessoinha iluminada, eu sou moradora daqui, olha, eu tô aqui fazendo uma mudança, me deixa entrar. Ei, moço, você viu uma garotinha com a mochilinha rosa nas costas? É, essa daqui? Toda é a filha que eu não sabia, foi você lá. A nossa criatinha! Como é que essas ferrapadas compraram apartamento aqui no Pernambuinho? Ah, pelo amor de Deus! Olá, vizinhas! Saberino, o que é isso? Descalço, palito na boca, o cabelo todo descrenhado? Ô, dona Maria Sofia, eu vou te contar uma coisa, viu? Seu cabelo também não anda muito bonitinho, não. Ai, cara! Opa, vocês são um casal mesmo? Olha, com licença, porque a tua sorte, eu vou to muitozinho hoje. Bom dia, tô subindo, tá? Vem cá, você não disse que não ia morar aqui? Que não vou, que é apenas estar minhas amigas. Juro que, você é solteiro? Não sabia. Boa sorte com a mudança. Tá bom, qualquer coisa eu chamo síndico. O síndico, mandei chamar o síndico. O síndico, mandei chamar o síndico. O síndico, mandei chamar o síndico. Obrigado.